Sejam todos bem-vindos à Estação Jabaquara Tem metrô, tem terminal de ônibus, tem tudo aqui, viu? Pra você que quer ir pro litoral de São Paulo, pro interior Pra qualquer lugar, só vim até Jabaquara Terminal de ônibus Jabaquara, lá Um abraço pra todos, sejam todos bem-vindos Jabaquara, São Paulo, Brasil Olá, bom dia, obrigado Um abraço pra todos aí, ó Temos juntos Jabaquara aí, Jabaquara, São Paulo, Brasil Todos bem-vindos aí ao terminal de ônibus de Jabaquara Aí, ó, saída do terminal aí, ó Saída e entrada Olha o ônibus vindo aí, ó Vai viajar, vem até Jabaquara Aí, ó, saída do terminal de ônibus Aí, ó, deixa eu ver E aí, ó, deixa eu ver O canal agradece a sua presença aí, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao canal Aqui direto de Jabaquara, São Paulo, Brasil Pra todos vocês Ó o avião aí, ó Ó Um só, galera Ó o avião aí, ó Ó o avião aí, ó A gente vai perguntar a mesma coisa para o cara, agora vai acabar a hora do cara. A gente vai perguntar a mesma coisa. A gente vai perguntar a mesma coisa. Circulação de ônibus aqui no Jabaquara. 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 Você imagina o horário de pico, como que vai estar isso aqui. O canal deseja um abraço para cada um de vocês. O canal quer mandar um abraço para o Brasil e outros países. Esse canal é top, é o luxo, viu? Paraíso, Brasil e outros países. Olha lá nesse canal, assista os vídeos lá. Deu uma força lá para o paraíso, Brasil e outros países, pessoal. Olha lá, já são mais de 800 vídeos postados nesse canal, viu? Mostrando tudo de São Paulo e do Brasil e do mundo para vocês. Paraíso, Brasil e do Brasil e do Brasil e do Brasil. O canal veio gravar aqui para vocês em Jabaquara, São Paulo, viu? Aqui você pode pegar o ônibus para ir para a praia, litoral norte, litoral sul, interior de São Paulo. Tá bom? Pode pegar o metrô também. Viação Brenda aí, ó. Viação Brenda, chegando aí no terminal. Aqui os ônibus da Espetran. Outro avião aí, ó. Ó. Esse avião aí está indo buscar as 4 mil horas do canal para apresentar para vocês, viu? Assista os vídeos do canal, ajude o canal aí. Assista os vídeos, compartilhe aí. Outro ônibus aí, ó. Espetran aí, ó. Espetran, tem carros, carros novos. Transporte público de São Paulo, transporte eficaz para você andar de ônibus, andar de trem, de metrô, de táxi, de Uber, de tudo, viu? Canal gravando para vocês em Jabaquara, São Paulo. Conheço um pouco mais de Jabaquara. Aqui a estação, terminal de ônibus, tudo junto aí, ó. Tá bom? Aqui mesmo você compra seu bilhete para você ir para a praia, para você ir para o interior. Você compra seu bilhete e embarca na hora aqui, viu? Jabaquara é assim. Você compra seu bilhete e já embarca na hora, viu? Pode vir. Se não de um bilhete para ir para a praia, vai para o interior. Aqui você compra e embarca na hora. Tá bom? Não tem essa de agendar, não. Você compra seu bilhete e embarca na hora. Tá bom? E tem carro toda hora, tem carro. Principalmente para quem quer ir para a praia, interior de São Paulo, de várias companhias, tá? O meu drogazil aí, ó. Estacionamento da drogazil. O canal agradece sua presença aí, viu? O canal só tem a agradecer o seu carinho, o seu amor pelo canal. E você tá sempre no canal, compartilhando, se inscrevendo, visualizando os conteúdos. Mais um avião aí, galera. Ó, mais um avião, ó. Vou chamar no zoom aí para vocês verem melhor, viu? Aqui passa o avião aqui de avião e aeronave de 3 em 3 minutos, viu? É um atrás do outro. Mais um ônibus da Brenda chegando aí, ó. Terminal Jabaquara. E a São Brenda. É um ponto de táxi aí também, ó. Tem transporte de todo jeito, viu? Se quiser ir para a praia de táxi, tem. Se quiser ir de van, tem van também. Quem quiser ir de ônibus, tem ônibus, tem tudo aí, viu? Tem tudo. Olha os ônibus aí, ó. Expresso de luxo. Olha o Expresso de luxo aí, ó. Quer ir de Expresso de luxo? Vai de Expresso de luxo também, ó. Ó. Olha o ônibus da SP Trans, lá. Mais um, Conceição aí, ó. Vai lá pro metrô Conceição esse ônibus aí. Tamo junto, galera. Lasca o dedo no joinha aí, pra ajudar o canal. Lasca o dedo no joinha. Faz favor aí, ó. Acione o sininho, acione o sininho. Mais um ônibus aí, ó. Sai um pouco aqui de perto, pessoal. Pra não dar direitos autorais ali, viu? Mais um avião. Vou chamar no Zoom aí pra vocês, viu? Aí, ó. Nossa, esse quase bate na minha cabeça agora, hein? Você viu a distância que ele passou? Nossa, pertinho, hein? Esse avião aqui passa raspando fio, viu? Terrível, né, pessoal? Terrível, viu? Pra quem tem medo de altura. Não venha, não. Tem que pedir... Pedir a instrução de um profissional, viu? Mais um ônibus aí, ó. Micro-ônibus aí, ó. Vamos junto, velherinha. Ajuda nós aí no like. Ajuda nós no like. No compartilhamento. Faz favor. Aqui, ó. Aqui é a entrada, viu? Era o terminal de ônibus aí. Tá. Vou filmar já, já, mais um avião, viu? Que daqui uns três minutos vai passar outro. Pode marcar aí, ó. Pouco tempo que eu tô aqui, já passou... Já passaram quatro, já. Olha lá, tá chegando mais dois ônibus lá, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Ó. Olha esse aí, ó. Grajaú, viu? Ó. Vamos lá. Eu dei uma pausa, pessoal, porque eu tive um abençoado que chegou com o som do carro ligado aqui, né? Para não dar direitos autorais, entendeu? Olha o aviãozão vindo aí, ó. Ó. Vou filmar ele aí para vocês, viu? Aquele passou por fora. Passou fora da rota, pessoal. Olha, eu não acredito. Aqui ele passou por fora da rota, ele passou por cima das árvores. Mas estamos juntos, viu? Enquanto não passar outro aqui, eu não vou parar de filmar. Só porque eu prometi para vocês que eu ia filmar mais um, né? Então vai ficar aí, ó. Vou ficar aqui até filmar mais um para vocês, viu? Cidade de São Paulo. Ó, esse ônibus aí tem o piso baixo, viu? Então desse aí que você aciona o botão e ele quase que encosta no chão aí, ó. Os cadeirantes subir, né? Tem uns ônibus desse aí que é assim. O sistema deles é esse, viu? Esse aí já tem o piso baixo já, ó. Facilita, né? Facilita para os deficientes entrar nos carros, ó. Sistema bom, viu? Aí, ó. Vindo mais ônibus aí, ó. Todos da CPTM, viu? Cidade de São Paulo. Cidade, com certeza, onde tem transporte público. É um dos melhores do país, viu? É São Paulo. Tá vindo outro lá, ó. Só que vai passar por fora também, viu? Vou tentar filmar ele aqui para vocês. Olha lá. E lá tá em outra rota, viu, pessoal? Tá em outra rota, é por isso. Rota diferente. Vamos, galera. Vamos, galera. Lasque o dedo no joinha aí. Faça o favor, compartilha o vídeo e acione o sininho. Tamo juntos, viu? Vou finalizar o vídeo aqui, mas deixo desde já o abraço para cada um de vocês. Vou estar prestigiando o meu trabalho aí, entendeu? E o canal vai viajar para outros estados aí, se Deus quiser, para fazer... Bastante vídeos para vocês, viu? Bastante vídeos para vocês, viu? Mostrando como que é a cidade, como que são os shoppings, o trânsito, tudo isso, viu? A comida de cada cidade. Tá bom? O canal é completo. Tem de tudo aí, viu? Para toda a família assistindo. Toda a família. Tá bom? Então, desde já, fica aqui o abraço do canal para cada um de vocês, tá bom? Um abraço. Deus abençoe cada um. Fiquem todos com Deus.